Gente, olha, é importante que a gente saiba que tempo nós estamos vivendo na igreja, né? Natal, Epifania. Acabou a Epifania, o que vem, Padre? Vem o tempo comum, é o tempo que nós vivemos. Quando a gente fala do tempo litúrgico, a gente sempre tem que entender que a principal festa da igreja é a festa da Páscoa. É a festa da Páscoa que orienta todo o calendário litúrgico da igreja. E às vezes a gente tem um pouquinho de confusão, Daniela, porque diferente do ano civil, que começa no dia 1º de janeiro, o ano litúrgico tem uma lógica diferente, segue um ciclo diferente. Ele começa com o chamado tempo do advento, que é a preparação para o Natal. Então, normalmente o ano litúrgico começa sempre ou no finalzinho de novembro ou no comecinho de dezembro com o tempo do advento, sobre o qual a gente já falou e ele termina, ele continua com o ciclo do Natal. O ciclo do Natal compreende o advento e o tempo do Natal. E tudo isso termina na festa do batismo do Senhor, que nós celebramos agora no domingo passado. A partir da festa do batismo do Senhor, nós iniciamos o assim chamado tempo comum, que é o tempo mais longo da liturgia da igreja. E ele se divide em duas partes, por isso que a gente confunde um pouquinho. Primeiro vem o ciclo do Natal, com o advento e com o Natal, depois vem o tempo comum, que faz uma pausa para a celebração da Páscoa. A Páscoa é uma festa tão importante que o tempo comum para um pouquinho, dá um stop, faz uma pausa, para que a gente depois de celebrado o ciclo da Páscoa, que inclui a quaresma e o tempo pascal, voltamos a celebrar o tempo comum. Padre, agora com símbolos, é fácil a gente identificar, principalmente quando a gente vai à celebração, então a gente consegue observar nas igrejas as cores, os símbolos, os sinais que esse tempo comum tem? Certo, é fácil sim, porque normalmente, às vezes as toalhas do altar, mas é certo que a roupa do padre sempre representa a mudança no tempo litúrgico. Por exemplo, se a gente acompanha a missa de hoje, a gente vai ver que o padre está usando o paramento verde, que é símbolo da esperança, que é símbolo do reino de Deus, que é símbolo da alegria. E quando a gente fala do tempo comum, a gente tem que pensar nisso, o tempo comum não é simplesmente o tempo da rotina, mas é o tempo do cotidiano, é Deus presente no cotidiano da nossa vida. Por isso que o verde simboliza a esperança, simboliza o reino de Deus, simboliza a graça de Deus que vai crescendo, que vai germinando, florescendo na nossa vida. E o tempo comum é dividido em dois grandes períodos. Nós estamos no primeiro período e vamos com o primeiro período, que está aqui. Primeiro é esse. Isso, que quando Jesus dá início à pregação do evangelho, é o início da vida pública de Jesus. A gente, se a gente prestou atenção nas leituras dessa semana, da semana passada, a gente percebeu claramente que Jesus começa a fazer o anúncio do reino de Deus. A partir da prisão de João Batista, Jesus começa a identificar-se de fato como o Messias, chamando seus discípulos, fazendo as primeiras curas. Jesus está principalmente naquela região chamada a região da Galiléia, que está ali na cidade de Cafarnaum, às margens do mar da Galiléia. É lá que Jesus começa a sua vida pública. Esse, então, são as primeiras pregações, as ações da vida pública. Aí vem Páscoa, que a gente depois vai discutir. E aí vem a segunda parte. Isso, a segunda parte do tempo comum, que é também a parte mais longa do tempo comum. Que aí, diferente da primeira etapa do tempo comum, que celebra principalmente a vida pública de Jesus, na segunda etapa do tempo comum, a igreja celebra os mistérios de Cristo na vida de Jesus. Por isso que são as grandes festas relacionadas mais à paixão, morte e ressurreição de Jesus, do que a sua vida pública propriamente dita. Essa segunda parte do tempo comum, ela vai até o Natal. Ela vai até o Advento, que antecede a festa do Natal. Padre, é um tempo propício também para a gente, como o senhor falou, para celebrar as festas, tudo. Ele é bem dividido? É propositalmente? Eu sempre digo que o tempo, a liturgia da igreja, ela é muito pedagógica, não é? Porque, como dissemos, ela começa sempre a partir do mistério da Páscoa. A celebração da paixão, morte e ressurreição de Jesus. Esses mistérios ganham, merecem o centro do ano litúrgico. Toda a fé cristã nasce a partir da ressurreição de Jesus. São Paulo diz claramente que se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria inútil. Por isso que tudo na igreja começa a partir desse mistério, da contemplação, desse mistério da ressurreição de Jesus. Mas o ano litúrgico, por questões didáticas, pedagógicas, o tempo litúrgico da igreja, inclui também os outros momentos que são significativos. Por exemplo, o tempo do advento, que nos prepara para o Natal do Senhor, o ciclo do Natal, que é muito bonito, muito festivo. E também o tempo comum, onde estão inseridas, como a Daniela disse, não apenas as festas dos padroeiros, mas as festas importantes na vida da igreja, estão inseridas também nesse período do tempo comum. Padre, essa relação desse tempo que o Senhor nos explicou agora, desse tempo inteiro, é relação com o calendário civil. É completamente diferente, né? Nós seguimos... Qual é a nossa referência? É diferente porque o ano civil começa no dia 1º de janeiro e termina no dia 31 de dezembro. Essa é a lógica do calendário civil. A liturgia da igreja segue essa lógica da Páscoa como centro, né? Então, o que está no centro do calendário litúrgico da igreja, não é simplesmente a cronologia do ano civil, mas é a celebração da ressurreição do Senhor. Que maravilha, Padre, que a gente possa viver bem esse tempo comum, então, né? Nos preparando. Como o Senhor explicou, então, essa fase que nós estamos vivendo hoje, hoje, nós estamos vivendo um tempo comum, que também não deixa de ser essa preparação para a Páscoa, que já vai chegar, né? Quantos dias, Padre, que é mesmo que a gente faz as contas no dia do batismo até a Páscoa? Semana Santa? Tem tempo, certo? Na verdade, o tempo comum é formado pelo mesmo número de semanas do ano civil. Acho que são 53, 54 semanas, né? Então, aqui nós temos, por isso que o nosso quadro mostra isso claramente, né? O ciclo do Natal tem ali as quatro semanas do advento, depois tem as outras celebrações do ciclo do Natal, e aí sim a gente chega ao tempo comum, a parte aqui da celebração da quaresma e Páscoa. São várias semanas, são até completar o ciclo das 53 ou 54 semanas, dependendo um pouco de como está o domingo no calendário da igreja, né? Muito bom, gente. O calendário civil. Nossa, é aprender todo esse calendário, aprender esse processo para a gente poder se preparar, né? Não viver assim de maneira muito particular, cada tempo não, mas viver mesmo, né? O ano que a gente tem na nossa igreja. Quinta-feira tem mais perguntas. É isso mesmo. E eu gosto de dizer sempre isso, que é importante, Daniela, que o tempo comum não significa simplesmente o tempo rotineiro, né? Não é o tempo comum no sentido depreciado, no sentido pejorativo, mas é o tempo comum no sentido de que é o tempo do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Deus está conosco dia a dia, Deus faz parte do nosso cotidiano, e o tempo comum simboliza isso, simboliza a presença de Deus, não só no tempo festivo, no tempo, vamos dizer assim, dos domingos, das grandes festas, mas ali no cotidiano da nossa vida, né? Sim, maravilha, viu?